Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Que Ruja o Leão, ou Ruja o Leão, do Isaia Saad com Anívia Soares. Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like e também coloque aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, beleza? Para mim é importante saber aí em que local você está, onde estão os tecladistas aí que acompanham o canal, tá bom? Bom, link da cifra na descrição, beleza? Também vai ter link do curso na descrição, e aí a gente vai partir agora para a introdução, tá? A música... Isso aqui está com uma cara de Mi maior, Mi maior, viu? Deixa eu ver... É, Mi maior, tá bom? Vamos lá então? Então vamos partir agora para a música. Bom, a introdução vai ficar assim, Dó sustenido menor, Si, Lá e Fá sustenido menor, beleza? É muito importante que você tenha um mínimo, tá? De prática de escala, entendeu? A música não tem muitos acordes, são poucos acordes, basicamente são só esses quatro acordes, tá? Porém, a introdução você vai precisar de um pouquinho de estudo de escala, pelo menos para fazer isso, ó Ok? Vamos pegar aqui, ó Dó sustenido Tá? Ré sustenido Mi Ok? Fá sustenido Ré sustenido Mi Dó sustenido Como você está vendo aí na tela aí, ó, bem devagarzinho, ó Ok? Então, ó Aí você entra com o Dó sustenido aqui na mão esquerda, tá? Aí de novo a frase, ó Entra com o Si agora Próximo acorde Lá Próximo acorde Fá sustenido menor Ok? Tá? Eu vou fazer com aquele meu famoso um dedo, eu já vi dois professores tirando um baratinho, tirando uma casquinha de mim Porque eu explico com o dedo, eles só esquecem que isso aqui é uma questão de didática para você poder entender, né? Talvez se eles fizessem isso não estariam criticando Vamos lá, ó Caiu no Dó sustenido Faz de novo, ó Cai no Si Beleza Agora vai cair no Lá, ó Cai no Lá E por último vai cair no Fá sustenido menor, ó Beleza Então, passei a introdução, tá? Bem devagarzinho E aí o resultado final tem que ser esse, né? Beleza Maravilha Agora a gente vai para a parte cantada Como eu falei anteriormente, a música vai trabalhar em torno desses quatro acordes, né? Então, ó Aqui é um piano com pede, tá? Sobre o trono De justiça Tá vendo? É eternamente Haverá um rei Eu não vou cantar, tá? Tô tendo muito problema no canal, entendeu? Com direitos autorais E já pensei até em desistir de fazer tutorial de música por causa disso, tá? Esses últimos dias foram péssimos Então, conto com a compreensão de vocês, tá? Vamos repetir, ó Sobre o trono De justiça Eternamente Haverá um rei Ele voltará Para governar Para governar as nações Em amor, tá? Então, ó Vamos pegar aqui, ó Dó sustenido menor com quatro tempos Dois Três Quatro Dois Três Quatro Lá Dois Três Quatro Então, você viu que, ó Do Lá para o Fá sustenido menor São dois tempos para cada um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Beleza? Mudar um pouco a melodia, né? Parararara Beleza? Aí vai vir a outra parte de ele voltar Para Ararara Pararara 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 Beleza? Primeira parte Agora vai vir a parte do Que ruge o leão Vai mudar uma coisa no si aqui Vai fazer Então vai entrar aqui um si com quarta O si sus quatro e um si Que ruge o leão E que a terra estremeça É muito importante que você preste atenção Nessas acentuações Estremeça Tá bom? Vamos voltar Que ruge o leão Que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Beleza? Catarolar a melodia aqui daquele jeito né? Pra tentar enganar o Youtube Beleza? Vai repetir mais uma vez né? Que ruge o leão Que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Vai segurar uma cotinha aqui ok? Aí entra a Nívia Soares Essa parte vai rolar algo Que eu as vezes falo para os alunos do curso Se você não é aluno Deveria ser né? Que se chama baixo pedal Então a gente tem os acordes invertidos Que é quando o baixo da mão esquerda está em uma das notas do acorde Então ó Lá Lá com Dó sustenido Lá com Mi Tá vendo? E você tem o baixo pedal Que aí o que que acontece? Fica segurando o baixo Mesmo que ele não faça parte do acorde É o que rola aqui Porque ele faz ó Dó sustenido Tá vendo? Aí vai vir esse acorde aqui ó Que apesar de estar mostrando ali Dó Nó Sus 4 É basicamente ó Um Si Com baixo em Dó sustenido Tá? Por isso que é o baixo pedal Que ele vai ficar pendurado no Dó sustenido Dó sustenido menor Si com baixo em Dó sustenido menor Si com baixo em Dó sustenido Dó sustenido menor não dá né? Lá com Dó sustenido Faça sustenido menor Dó sustenido menor Tá? Aí vai vir a letra em cima né? Sobre o trono De justiça Eternamente Haverá um rei Beleza? Ele voltará Deixa eu ver a letra Para governar As nações Em amor Beleza? É isso tá? Vai vir aqui o Julerão Tá? Tô até fazendo os baixos E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus De Jesus De novo Que o Julerão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Eu queria aproveitar o ensejo aqui E mandar um abraço E mandar um abraço aí Para o meu amigo Daniel Naum Tá? Vocês não conhecem aí Outro canal de teclada Parcerão aí Daniel Naum Tá? Um abraço para você Para todo mundo aí Que é inscrito Do seu canal Ninguém sabe Mas em off A gente troca Altas ideias Aqui Continuando Vai vir Então a introdução De novo Que vai ser um solo Que nesse momento Eu já até esqueci Ah tá Lembrei Beleza Duas vezes Beleza Aí agora Vai vir aquela parte Lá O descendente De Davi Tá? Gente Mesmo os acordes Vai mudar só um Um Billy Knight Aí no final Aí um negocinho No final Vamos lá O descendente De Davi O homem Mais notável Então Dó sustenido Menor Si O homem mais notável Lá Ele ama A justiça A Lá Fazendo menor Dó Sustenido Menor De novo O descendente De Davi O homem Mais notável Ele ama Ele ama A justiça Odeia A iniquidade Tá? Vai repetir aqui Várias vezes E vai ter uma parte Aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Tá? É isso aí mesmo Vai fazer Depois vai voltar aqui O Julião Que a terra estremeça Que a música é cumprida Diante da majestade De Jesus Tá? De novo O Julião Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Ok? Aí agora a gente vai Pra próxima música Que tá dentro dessa música Tá? E vai ter aqui Meio que uma introdução Aqui da música Que se abre os céus Que eles emendam Então faz Vai, vai pra cá Beleza? Depois aqui Tá? Vou passar pra vocês Agora Então Dó sostenido menor Que se abra os céus O seu reino vem Lá Dó sostenido menor de novo Nossa fé está No nosso Deus Tá? Repete Que se abram os céus Tanto é que entrar nos céus Aqui, tá? Porque, ó Terminou a introdução lá, ó Tá? 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 Aí depois era aqui, né? Tá? 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 Seu reino Vem Nossa fé está No nosso Deus Tá? Quatro acordes Três acordes, na verdade, né? Dó sostenido menor Lá Dó sostenido menor Si Beleza? Na última vez Vai ter uma mudancinha aqui Vai fazer assim, ó Dó sostenido menor Que se abram os céus O seu reino O teu reino Vem Lá com Dó sostenido Tá? Então, ó Dó sostenido menor Lá com Dó sostenido Depois vai vir Mi com Si E Si Tá? Então, que se abram os céus O teu reino Vem Nossa fé está No nosso Deus Ok? Essa é a diferença A outra parte dos céus fechados É igualzinho essa Inclusive A mudança no final Os céus Agora eu vou ter que ver a letra Fechado Cadê? Os céus Vamos lá Os céus fechados Se abram Teu reino Venha Mover Dó sostenido menor De novo A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus De novo Os céus fechados Se abram Teu reino Venha mover A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus A última vez Vai rolar isso aqui, ó Os céus fechados Se abram Teu reino Venha mover A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus E aí a música termina Com essa segunda introdução, né? Beleza? Ok? Tranquilo Tranquilo de tocar, tá? Aqui eu estou usando aqui um piano e um pad, tá? Faria um dedilhado se eu não estivesse usando piano e pad, beleza? Mas como eu estou, tá? O que eu posso falar para você dar uma enfeitada aí? Trabalhar as terças oitavadas, tá? Tá vendo? Viu? Fica bonito, ó Se abre o céu O teu reino vem Nossa fé e esperança O nosso Deus Tá engasgado aqui, né? Vamos de novo, ó É E se abre os céus Tá vendo? Fica bonito, ó O teu reino vem Nossa fé e esperança No nosso Deus Beleza? Uma hora eu ainda vou gravar um cursinho de worship aí pra Vender bem baratinho aí pra vocês dominar essas ideias aqui, tá bom? Bom, gente, é isso aí Um abraço pra você, tá? E não esqueça aí de comentar no vídeo aí, tá bom? Lembrem Fala de onde você veio, tá? Deixe seu like aí Compartilhe esse vídeo E pra não esquecer, tá? Cifra na descrição Link do curso pra você se tornar meu aluno Na descrição, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo Tchau!